Bom dia, boa tarde, boa noite, a não ser o horário que você está assistindo, meu nome é Alessandro Ferraz e eu tenho um convite para os senhores, eu tenho de apresentar aqui o curso do NEAF, da OAB, primeira fase do exame 18. Repita, curso preparatório para a ordem dos advogados do Brasil, primeira fase, o exame de número 18. Olha pessoal, estou muito feliz em poder apresentar esse curso para vocês, porque nós, como é sabido, somos uma escola preparatória que temos muita experiência na área de concursos públicos. Nós começamos em concurso público e depois fomos para a ordem dos advogados do Brasil. O que nos deu de know-how nisso tudo? Antes, a prova da ordem dos advogados do Brasil, não havia dificuldade que há, hoje, feita pela Fundação Getúlio Vargas. E isso vai ao encontro dos nossos trabalhos. Por que, professor? Por que isso cria aí uma harmonia com o nosso trabalho? Nós estamos acostumados a chumbo grosso, pessoal, porque em concurso público, como se diz por aí, me perdoe, filho chora e mãe não vê. Ou seja, as provas estão exigindo cada vez mais. E a prova agora da ordem dos advogados do Brasil, realizada pela Fundação Getúlio Vargas, é uma prova de nível. É uma prova de enquadramento de situações de problema, é uma prova que exige conhecimento doutrinário, literal e jurisprudencial. Pois é. Estamos aí com um curso de aproximadamente 160 horas. Professor, qual é o início? É um curso online, meu querido. Você pode ir aí no cronograma, que você vai ter o acesso já das aulas e tudo mais. Enfim, quando é que começa essa coisa, professor? Eu preciso fazer o curso de vocês? Meu irmão fez curso com vocês? Fez a primeira fase gratuita e deu tudo certo? Então, meados de agosto, é isso Luiz? Nós já vamos ter aí uma novidade. Enfim, mas o que eu quero dizer, professores envolvidos nesse trabalho, eu vou aqui, me perdoem, há uns dois ou três colegas ainda, que ainda estão, além de terminar a gravação, eu não vou confirmar os nomes, mas pelo menos 90% já da equipe eu coloco aqui para vocês. Eu estou também feliz, o motivo da minha felicidade também se dá em relação ao corpo de professores que vão fazer parte dessa empreitada. Por quê? Nós temos muitos colegas da área de concurso público, já concursados, juízes, procuradores de justiça e tal, e vieram agregar esse grupo advogados. E é o que me deixou bastante feliz. Então, nós vamos ter em direito constitucional, eu vou trabalhar com vocês em direito constitucional, vem um outro colega, que é juiz federal, também trabalhar, direito administrativo, o professor Michel Bertone, experientíssimo na advocacia e hoje do Tribunal Regional Eleitoral, professor Clilton Guimarães, na parte de direito civil, e também o professor Carlos Eduardo Guerra de Moraes. Dispensa comentários, doutor Clilton, por quê? Nós sabemos que é um procurador de justiça do Ministério Público de Estado de São Paulo, um homem experimentado e festejado autor. Senhores, o professor Guerra, ou Guerrinha, como chamam no Rio de Janeiro, o queridíssimo professor da UERJ, professor Ailton Cocuruto, também procurador de justiça do MP de São Paulo, doutor Antônio Sanches, doutor Nilson Oliveira, doutor Pilapuca em Direito do Trabalho e professor do Mackenzie, é uma turma bacana, hein, gente? Professor Ricardo Andreucci, procurador de justiça do MP de São Paulo, doutor Ana Paula, também veio a brilhantar o time aí de penalistas, procurador do Estado, o grande professor que começou comigo lá em 1900 em Guaraná com o Olha, professor Tomás Vicentini, o professor, deixa eu ver, se eu esqueci, aqui, professor Rafael Trila, também procurador do Estado, vem trabalhar com a gente em Direito Internacional, e a professora Marilda Watanabe, procuradora do Estado, também. Só algo para dizer aí um pouco mais de 90% dos nomes já que nós vamos trabalhar nesse curso. Gostaria de dizer aos senhores, não sei se cabe aqui, Luiz, mas que esse curso ele terá partes teóricas e depois, ao final de determinadas partes de matérias, exames de fixação, questões de prova da FGV, ou criadas pelo professor, em formato de teste, com time, é um sistema de uma plataforma bem legal. Então, o aluno realmente é testado, de alguma forma. Tá bom? Então, teoriazinha, testa, fundamenta, e é isso que deixa o aluno afiado. Até porque, na hora da prova, uma das coisas que contam, pessoal, é a tranquilidade em resolver questões. Maior erro dos alunos da área jurídica. Qual? Eles não resolvem questões. As faculdades preparam os alunos, eles não resolvem questões, e vão para um exame difícil como esse. E aí, quanto você demora respondendo 10 questões? Você fica nervoso quando você fica mais de uma hora na cadeira? Tudo isso influencia na nota. Tá bom? Então, apresentei aqui o meu curso da OAB de primeira fase. Peço a Deus, proteção para todos os nossos colegas, e que possamos fazer um curso bacana. Tá? Então, opa, já pediram aqui para eu apontar aqui do lado, para quem já vai começar o curso. É esse curso aí do lado. Curso da primeira fase do NEAF. Tá bom? Senhores, desejo então a vocês um excelente curso. E podem ter certeza, a nossa maior propaganda é, pergunte para algum colega que já fez NEAF, qual é a estrutura? Qual a metodologia usada? E vocês vão verificar que o nível, não é? Que nós temos de dedicação é extremamente alto. Os materiais usados no material de apoio são perfeitos, usados para uma prova que exige um nível maior do aluno. Sempre digo, voltarei a dizer agora, a OAB não é mais aquela de 10, 15 anos. Uma prova muito mais sofisticada, e, portanto, deve ser encarada com muita seriedade. Parabéns para vocês que vão começar esse curso. Espero que vocês arrebentem nessa prova, e logo, logo, segunda fase. Valeu, pessoal!